Oi, bom dia. Oi, Vê, bom dia. Deixa eu te falar, sua vacina tá marcada pro próximo dia 12, tá? Ah, Maria, mas já chegou em mim? Vocês já vacinaram aquele tanto dia que tinha que vacinar? Já, já sim. Só até meio dia, tá? Não atrasa não. Tá bom, Vê, obrigada. Tá certo, fica com Deus. Tchau. Dia 12, depois de amanhã. A minha alergia é um mês de Deus, eu erro que eu sou real. Não tenho o que dar mais pra fobia, só de ver uma gargulha eu já faço mal. Ó, o pudãozinho pra lá e pra cá, vacina eu vou. Eu me segurei pra não chorar, quase morri de dor. E ela tá, tá, tá me furando, tá, tá, tá me furando, tá, tá, tá me furando. E ela tá, 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 tá me furando, tá, 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 tá me furando, tá, 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 tá me furando. Eu fui no posto de saúde pra me aplicar esse nome. Chegou a hora, ela me falou assim, vai relaxando, vai relaxando. É na bunda, calma dona, deixa eu sentar um tiquinho. Se eu desmaiar, porque esse tem em mim. Tô, não tenho medo, tô, não tenho medo de me agulhar. Ministério da Saúde e do Veste. Só acho que é melhor que é medical.